Olá, o fim da vida é um momento muito difícil que pode envolver dor e sofrimento para o indivíduo e também para os que estão ao seu redor. Por isso, ganham importância as condições em que as pessoas vão passar por esse momento. A Câmara acabou de aprovar a Política Nacional de Cuidados Paliativos e o Palavra Aberta recebe a relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigada por vir ao nosso programa. O que essa proposta prevê? Prevê a dignidade de morte, porque todos nós sabemos que vamos morrer um dia. E como a gente vai morrer? Se eu já tenho uma previsibilidade, ou seja, não é uma morte súbita, uma doença terminal, eu tenho que ter participação ativa nas decisões, às vezes de estar procrastinando um tratamento, levando um sofrimento absurdo da própria pessoa, quando ela quer adotar um endereço e ter essa passagem de uma forma muito mais humanizada. Você tem que dar garantias de apoio psicológico, não só ela, a família. Você tem todo um protocolo que exige muito da escolha de como ela quer fazer essa passagem. E a gente precisava encarar isso de uma forma muito tranquila. A gente não está aqui falando que vai desligar uma pessoa de uma máquina. A gente está falando de doenças terminais, do qual a pessoa quer escolher como ela quer terminar os seus últimos dias, qual o ambiente, onde no domicílio ela vai dizer eu quero, por exemplo, que meu domicílio seja naquela casa de praia, na fazenda. Quem é a minha pessoa que vai estar ao meu lado, guardando? Então veja, todas essas personalidades mudam naquele momento de escolha de morte. E é por isso que a gente tem que entender aquela letra, né? Doente tem dono e a gente tem que entender que a família precisa estar junto com esse processo, entendendo esse processo de passagem. Pois é, um dos momentos mais dramáticos, eu imagino, graças a Deus nunca passei por isso, mas é uma coisa, é a escolha de interromper um tratamento, que muitas vezes não está dando certo, e assumir que o fim está chegando, então que é melhor passar esse momento bem. A família e o paciente, essa proposta prevê esse apoio psicológico, esse apoio a esse momento? Claro, porque quem tem que tomar essa decisão é a pessoa. Ela escolhe, eu quero interromper, porque eu quero viver com qualidade os dias que eu tenho pela frente. Como ela quer viver? Você tem que respeitar isso. Eu tive, por exemplo, um caso na família que meu genro, meu cunhado, ele fez a decisão de passar os últimos dias dentro de casa. Então toda a estrutura familiar era o tempo todo ali para que ele fizesse uma passagem mais segura. É fácil para a esposa, para os filhos? Não é. Por isso que tem que ter apoio psicológico, não só para o paciente, mas para toda a família envolvida. Veja, a pessoa já sabe que infelizmente não tem tratamento. Infelizmente é um caso terminal. Ela tem o direito de dizer se ela quer ficar dopada no hospital, com medicações, tentando, tentando, ou se ela quer aproveitar aqueles dias, às vezes aquele mês ou dois meses que tem, o tempo que falta, mostrando e se aproveitando desse convívio familiar. Dor de amor quando não passa, é porque o amor valeu, já dizia Vinícius. E a gente só entende isso quando perde alguém. A senhora se falou a questão do endereço. É possível dar essa assistência se a pessoa resolve ficar em casa? A proposta é poder dar essa assistência paliativa, de cuidados com a dor e tudo, em casa? Mas nós já não fazemos isso com uma doença crônica, que tem o home care? A gente está fazendo o home care com alguns ingredientes a mais, que é o apoio psicológico, para ajudar essa pessoa numa fase que é tão difícil. Veja, eu tenho observado que as pessoas que tomam essa decisão, Vânia, são pessoas que têm aquilo muito claro, elas são muito fortes. Essas pessoas, muitas vezes, são elas que aproveitam esse período para preparar a família para sua morte, olha que coisa incrível. A gente conhece casos e casos, porque não é fácil tomar essa decisão. De um modo geral, nós queremos viver. Nós nascemos e a gente luta para viver. Quando a pessoa toma uma decisão dessa, é porque ela já tem plena convicção que aquilo não vai ter, a vida chegou ao fim. Porque todos nós temos que ter essa noção, nós somos locatários dessa terra. A gente não gosta de pensar muito nisso, mas nós somos locatários dessa terra. Como nós queremos morrer, é uma questão de escolha. Então tem gente que diz assim, olha, eu quero ser cremada, o outro diz, eu quero música tal. Não é assim? Porque ela já vai trabalhando a família nessa passagem. Agora, nós estamos falando de pessoas que têm uma noção clara da finitude, porque isso está muito iminente, porque a gente não sabe, a dúvida nos protege. Mas nós estamos falando de pacientes que não têm dúvida da finitude. Eles estão vivendo isso no dia a dia. E de repente, eles dizem assim, eu quero aproveitar meu filho o máximo possível. Deputada, a gente ouve algumas vezes as pessoas se queixarem. Muitas doenças, principalmente o câncer, são doenças que trazem muita dor na fase final. Se queixarem de que a equipe clínica tem um certo preconceito em conter essa dor, porque muitas vezes precisa de uma dose muito alta de remédio. O senhor acha que haver uma política nacional de cuidados paliativos vai ajudar a superar essa questão dessa relutância em acabar com o sofrimento da pessoa? Só isso, né? Só tirar a dor do que ela está passando? Eu costumo brincar que nos dias de hoje, com a medicina tão avançada, a gente tem que evitar a dor de qualquer forma. Seja com câncer ou não. Hoje nós temos medicamentos que ajudam a minimizar essa dor. Nós temos terapias alternativas que ajudam a minimizar essa dor. Então ninguém merece viver com dor. Isso em qualquer escala. Eu chego a brincar às vezes com os médicos. Vem cá, nós não estamos na época de Fred Fliston. Nós temos, graças a Deus, medicamentos para isso. Agora, nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar, porque tirar essa dor também faz parte de um pacote dela poder viver com mais qualidade aqueles últimos dias. Ela não escolheu ficar em casa para viver com dor. Ela escolheu ficar em casa ou num lugar que ela adotou para os seus últimos dias porque ela quer viver esses últimos dias cercada pelas pessoas que ela adotou, que ela escolheu para cuidar dela. Ela tem a escolha. Quem vai ser meu cuidador daqueles últimos dias? Isso também é uma escolha. Não é porque é pai, mãe, filho. Ela diz assim, eu estou em estado terminal, eu quero que a Vânia vá cuidar de mim nesses últimos dias, integrar. Tem todo um perfil. Então você tem que ter apoio psicológico, medicação dentro do home care e tem que tirar a dor para poder ter mobilidade, minimizar isso, para poder aproveitar esses dias e dizer tudo que ela quer deixar registrado nessa passagem, seja uma questão afetiva, seja uma questão patrimonial que seja, seja relações que ela precisa refazer. A gente tem que olhar de frente as pessoas que estão em estado terminal. Eu me lembro que a primeira psiquiatra que tratou disso no mundo foi a doutora Elisabeth Rubens Clay, que ela fez um trabalho nos Estados Unidos como psiquiatra e fez toda uma mudança. Aqui nós temos a doutora Ana Cláudia Arantes, que ela dá palestras, ela prepara a família. Você tem várias pessoas no Brasil tratando de um processo normal, nascer, viver e morrer. Agora a gente tem que se perguntar, como é que eu quero morrer já que eu estou tendo essa oportunidade? Porque a maioria não sabe se vai ser um infarto fulminante, se vai ser um acidente, se vai ser uma doença que se prolongue, e uma doença que para a gente vai demorar, porque a gente tem a esperança de ter uma cura, mas para aquelas que elas já sabem que não tem cura ou que não querem se submeter ao tratamento para poder viver plenamente seus últimos dias, sabe? Eu não encontrei um caso de uma pessoa que tivesse feito uma escolha dessa que não fosse uma pessoa de valores muito forte, porque elas fizeram todo um preparo da família para a sua perda. ela inverte a roda, sabe, Vânia? Há alguma previsão, alguma necessidade de recursos para a implantação dessa política? Não, acho que o Ministério da Saúde tem esses recursos. É só colocar tudo no mesmo pacote. Na esfera cível, porque você está envolvendo duas áreas, a área da saúde, que vai precisar de tratar uma vez virando lei, a gente tem conversado inclusive com a ministra de alguns protocolos novos que a gente já está adiantando na lei, mas ela pode estar adiantando também para fazer a previsibilidade. Esse é um projeto que vai passar no Senado. Virando lei esse programa, eu não tenho a menor dúvida, porque você tem essa disponibilidade orçamentária, você só precisa reunir tudo. Isso e garantir um protocolo que vai ser regulamentado. Nós estamos dizendo que ele tem de direito, mas o Ministério vai precisar de regulamentar toda essa equipe multidisciplinar para atender esse direito que a gente está gerando. Então, veja, é trabalhar com parceria, são órgãos que têm que trabalhar com interdependência. Nós estamos assegurando que ele tem direito de adotar um endereço, ele tem direito de fazer essa escolha, ele tem direito a esse acesso medicamentoso, de equipe multidisciplinar, de psicólogo. E depois, virando lei, caberá ao Ministério fazer toda a normativa disso. E a gente tem o papel de poder fiscalizar para saber como está sendo a implantação disso. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que agora segue para o Senado. Se você quiser rever ou compartilhar esse ou outros programas, vá à nossa página, camara.leg.br ou ao YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto